Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje não é um vídeo que eu posto muito aqui no canal falando sobre um determinado assunto, ou alguma frase, ou algo do tipo. Então como vocês viram no título deste vídeo, o tema é sonhar e realizar. Hashtag não desista. E por que esse vídeo? Porque estamos no começo do ano, mas possa ser que você esteja assistindo esse vídeo em outro dia, em outro tempo, em outro ano. E na verdade esse vídeo é basicamente para falar a vocês que temos muitos obstáculos pela frente, temos sim realmente, mas se a gente fosse se abater e desistir daquele sonho que a gente tem, não é certo a gente fazer isso. Por que? Porque a primeira coisa, todos nós sonhamos, se você não sonha, eipa calma, estou com coisa errada, vamos sonhar, porque sonhar move montanhas. Isso mesmo, move montanhas. Já ouvi essa frase em algum lugar, mas enfim. E é algo que a gente tem mesmo que fazer, porque deixa a gente mais viva, a gente realmente fica mais alegre e fica com um rumo melhor. Eu, pelo menos, fico muito feliz quando estou sonhando, sonho com tanta coisa. Algumas coisas, alguns sonhos são meio impossíveis de acontecer, né? Dependendo, mas alguns outros sim, é possível se você correr atrás. Então, tem muita gente que sonha, mas diz, ah, eu não posso, porque não tenho dinheiro. Ah, porque eu não vou conseguir mesmo, tenho esse pensamento negativo. Muitas das vezes a gente tem um pensamento negativo de dizer que não vai conseguir aquilo. Mas não é para a gente ter esse pensamento. Eu não estou falando isso porque eu não tenho esse pensamento. Outras vezes, assim, eu digo, ah, eu não vou conseguir isso. Não, gente. A gente tem que pensar que vamos conseguir. Se você ficar sentado esperando cair do céu, eu te digo que o seu sonho não vai se realizar. Então, você realmente tem que se levantar, seguir, seguir em frente, atrás daquele seu objetivo, sem passar por cima de ninguém. Então, sonhar em realizar. É bom sonhar? É. Melhor ainda é realizá-lo, gente. Não desista do seu sonho, por mais pequeno que ele seja. E eu estou fazendo esse vídeo para tentar, de alguma forma, né? Mostrar para as pessoas que elas não têm que desistir dos sonhos delas. Dar um ânimo, eu não sei a palavra certa agora, a palavra fugiu. Deixar a pessoa mais firme, sabe? Dizer, nossa, realmente, tenho que pensar nisso, não posso desistir, sabe? Para você dar um toque, às vezes, na pessoa, às vezes, só precisa de um toque. Um toquezinho de nada para a gente pensar e dizer, poxa, realmente. Eu não posso ficar me abatendo pelas coisas ruins da vida. Por isso até que eu gravei um vídeo aqui no canal falando de coisas boas. Porque quando a gente está triste, a gente só pensa nas coisas ruins que aconteceram na nossa vida. E isso não é legal. A gente tem que pensar nas coisas boas que a gente conquistou. Então, se você pegar um caderninho e colocar lá todas as coisas boas que você conquistou, gente, isso é maravilhoso. Sua autoestima vai lá para cima. É super incrível. Eu garanto a vocês, façam isso. E é isso, meus amores. É um vídeo rápido, bem pequeno. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas eu acho assim, se cada um parasse para fazer um vídeo ou para chegar para uma pessoa e dizer isso, né? Seria muito bom. Por que um vídeo é melhor? Porque várias pessoas podem assistir, sabe? E pessoalmente, às vezes, você só fala com uma pessoa. E você não fala com mais, sabe? Você não consegue pegar um maior público para falar isso. Então, eu acho que em vídeo é bom. Não sou acostumada a fazer esse tipo de vídeo, mas deu vontade de fazer esse vídeo. E aqui estou eu, né, com ele. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algo a acrescentar mais aqui nos comentários de bom para que as outras pessoas possam ver, e eu também venho, claro. Eu vou super adorar e agradecer de todo o coração, tá, meus amores? Então, é isso. Amores, além de querer trazer realmente esse vídeo aqui para o canal, e nem em especial também aos dois anos de blog do Wilkson. Acho que é assim que fala o nome dele. É um pouquinho difícil. Wilkson. E o nome do blog dele é ByWil. E eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês conheçam, tá bom? Então, obrigado, Wil, por você ter me convidado para os seus dois anos de blog. Muito obrigada mesmo. Então, muito feliz de fazer parte, que ele venha a crescer cada vez mais, que eu tenha muitos anos, sabe? Se chegar a 10 anos, 20 anos, você me convide, por favor, me convide. Então, querido, muito obrigada pelo convite, tá bom? Sonhar e realizar. Não desista, tá certo? Então, um grande beijo. Nunca deixem o que sonhar. Corram atrás daquilo que vocês almejam, tá? Se passar por cima de ninguém, honestamente, por favor. Porque isso fortalece a gente ainda mais. Um grande beijo. Fique com você e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.